Hey galera, eu sou a Amba Marques e seja bem-vinda ao meu canal. Sabe aquele momento que você acorda, vai tomar o seu café, olha no pote de açúcar e está cheio de formiga? Mas tem uma formiga, um monte de formiga. Aí você olha e pergunta, por que? Por que querida, está faltando comida na sua casa? Tem pouca árvore aí para você cascar folha? Tem pouca flor? O que que acontece? Qual que é o seu problema? Porque ele manda um whatsapp, né? Formiga não chega, manda um whatsapp e fala, olha, não é um pouquinho de açúcar? Não, no momento que você precisa, você olha lá, está cheio de formiga, cheio. Aí muitos falam, ah, mas a minha avó falava que faz bem para as vistas. Por que que faz bem para as vistas? Não tem problema. No dia que o seu oftalmologista te indicar formiga guarda os olhos, presta atenção, hein? Presta atenção, sai de lá e liga para a polícia, que não tem essa não. Formiga não vai bem para as vistas. Agora eu vou mostrar para vocês os fatos incríveis sobre as formigas. Coisas interessantíssimas que ou você não sabia, talvez você não saiba, se souber, assiste de novo. Não tem problema, mas são coisas super divertidas, super interessantes e vamos ver se ela derrotaria a Thanos ou não. Primeiro fato sobre a formiga. Tem uma espécie de formiga chamada formiga correição. Essa formiga não possui um formigueiro fixo, ela não tem um formigueiro. Não tem aquela casinha bonitinha como as outras. Essa daí não entrou para o meu formigueiro minha vida, né? Tem minha casa, minha vida, essa daí não entrou para o meu formigueiro minha vida. Então, ela junta com as amiguinhas dela, faz a filhinha e vai em busca de comida pela selva, pela natureza. Só que nem tudo são flores, na natureza nem tudo é fácil, né? Então, tem os obstáculos. Tem hora que elas têm que passar de uma folha para outra. Ela tem que estar no teto e ela tem que passar para o outro lado. Ou um buraco, ou uma pocinha d'água, né? Então, são as dificuldades que elas enfrentam na vida, que é na hora de comer. Para ela passar de um lado para o outro, é sensacional. Elas se entrelaçam uma na outra, vai se entrelaçar e forma uma ponte. Aqui na imagem, olha que incrível que é. É uma ponte de formigas, delas mesmas. O circo de solê está perdendo oportunidade, né? Pegando o mano enquanto as formigas estão fazendo obras-primas. Então, elas pegam, fazem uma ponte que liga um lado do outro. E essa ponte não estoura. Então, elas vão andando entre elas, andando entre elas. Vão se entrelaçando, fazendo um mucuvu, um mucuvu, um mucuvu. Passam de um lado para o outro para conseguir comida. Depois, desmancha esse mucuvu e está tudo de boa. Segundo fato interessantíssimo sobre as formigas. Elas conseguem carregar 50 vezes o próprio peso. Ah, mas elas são pequenininhas, ok. Mas aquilo lá, né? Se for proporcional ao peso dela, uma folha bem mais vedada que ela. E ela consegue carregar. Ela é muito forte. E as patinhas grudam no chão. O que vai ajudar ela a ter um equilíbrio. Agora, imagina, eu não consigo carregar um saco de, sei lá, 5 quilos. Agora, pensa eu. 100 quilos, carregando 50 vezes mais que menos. Sem chance. Sem chance. Não consigo carregar nada. Não lembra o que? Eu não carrego a minha casa nas costas, né? Colocar, virar tartaruga. Colocar nas costas e sair andando. E, sem chance. Não é, para mim? É incrível. E ela pode conquistar o mundo, hein? Se tiver alguma aqui, ó, me assistindo, ela já faria, ó, os planos dela, os planos, tudo para conquistar o mundo. Tá vendo? Terceiro fato sobre as formigas. As formigas são muito, mas muito antigas. Elas são pré-históricas. E se você achava que ela roubava só o seu açúcar, não, 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 não. Elas já roubavam o açúcar dos flintzels, capitão caverna, dos dinossauros. Então, elas já roubavam açúcar há muito, mas muito tempo. Sabe uma coisa muito interessante? Que uma ensina a outra. Por isso é que a formiga de hoje nasceu ontem e já estava roubando o seu açúcar. Por quê? Porque a tatatatatatatata, a avó formiga dela, já estava ensinando. E elas ensinam toda a estratégia do formigueiro, como trabalhar, como formar tudo. Tudo, como pegar alimento. Tudo. Tudo elas ensinam para as mais novas. Quarto fato interessantíssimo sobre as formigas. Quando uma formiga chega no formigueiro contaminada por algum tipo de fungo, todas as formigas do formigueiro se reúnem para limpar todo o fungo dessa formiga. E elas limpam, lambendo todo o corpo dessa formiga. Aí, elas pensam, mas se essa aqui, se a Joana está infectada, imagina o resto. Falei, então não. Então, eu vou prevenir para que nenhuma outra pegue esse fungo. Então, elas fazem uma limpeza coletiva, uma na outra, para evitar que elas peguem fungo também. Para evitar que o formigueiro todo se contamine por esse fungo ou até alguma doença. Quinto fato interessantíssimo sobre as formigas. Elas se preocupam com as outras. Enquanto algumas estão no ninho, lá cuidando das formiguinhas, cuidando do formigueiro. Estão ali com trabalho interno. As que têm um trabalho externo, que vão lá procurar comida, vão abastecer o formigueiro. Elas pensam, né? Ai, coentada delas. Estão lá no ninho, deve estar passando fome. O que eu vou fazer? Deixar com fome? Não. Porque quantos amigos de vocês não vão comer alguma coisa e trazem nem uma batatinha para vocês? Quantos? A formiga não é assim, não. A formiga tem dois estômagos. Dois estômagos. Dois estômagos, né? O estômago verdadeiro é o estômago dela. E ela tem uma bolsa atrás da boca, onde ela consegue guardar alimentos para levar para a formiga que está com trabalho interno. Para a formiga que está no formigueiro. Tá, Bárbara, mas e aí? O que tem a ver tudo isso com derrotar tanto, dominar o mundo? E daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Elas conseguem fazer pontes. Se transformar em pontes. Não é simplesmente fazer pontes. Ela faz ponte com elas mesmas. Se juntar milhares de formigas e elas se juntarem, se entrelaçarem, fazer aquele mucu-mucu, ela se transforma no que ela quiser. Elas podem se transformar num ser humano gigante ou numa galinha gigante, numa formiga gigante. Ela pode se transformar numa casa, ela pode se transformar no que ela quiser. Agora pensa, milhares de formigas que fazem uma estrutura gigantesca, forte e que aguentam 50 vezes o peso do próprio corpo. Pensa bem. Pensa um punho. Pensa por milhares de formigas que conseguem dar um soco 50 vezes mais forte do que 50 vezes mais forte. Gente, isso é muito forte. Então, elas podem derrotar tantos. Essa é a minha teoria. Se elas não podem derrotar tantos, elas vão derrotar o mundo. Se tiver alguma aqui assistindo, ela já tá com a coordenetinha ali, ó, querendo derrotar o mundo. Uma tem aquele, como que é? Juntos somos mais fortes. Nossa, não tive que pensar pra essa frase. Juntos somos mais fortes. E juntas, elas são bem mais fortes. Bem mais fortes que muita gente por aí. Mas muito mais fortes. Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like no vídeo. Se não gostaram, dê um like também, né? Porque, poxa, né? Não é só um like, né? E coloca nos comentários o porquê não gostou. Se tem alguma ideia, se tem sugestões. Toda crítica é construtiva. Então, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Bom, eu fico por aqui. Tchau, até mais. Tchau.